vamos começar galera então olha só vamos partir para as configurações tem algumas coisas que a gente vai voltar na aula anterior que eu vou complementar que eu descobri eu vou passar para vocês que eu acho bem legal então deixa eu vamos lá eu vou passar aqui deixa eu tentar dar um comentário para ajudar vocês a enxergar melhor é ficou melhor assim é antes do zoom aí que você tá mexendo já tentou clicar aí para ver se fica em modo de apresentação nesse retângulo aí com o pezinho o primeiro aí antes do zoom esse aí esse vai pois é para mim é isso que eu acho estranho para no meu computador vai mas aqui não aparece né é isso que eu tô achando esquisito que da outra vez foi entendeu o meu computador o meu computador aqui ó tá vendo aqui em cima aham mostrar do início aqui quando eu clico aqui o meu ele vai o meu computador ele fica cheio é mais para gente mas tá dando para ver tá tranquilo tá bom mas acho que deixa eu dar um zoom ali então a gente vai tá na primeira a primeira na primeira a página inicial beleza todo mundo já sabe fazer login é só digitar o e-mail do google certo colocar senha tá aí a gente vai fazer o seguinte ó para a gente finalizar as configurações que faltam a gente vai lá para o lado para a lateral esquerda estão vendo aí direitinho aí tem o rolamento aí das configurações a gente clica em configurações e aí a gente vai aparecer essa tela para vocês tá essa foto aí essa foto esquisita aí apareceu aí que eu botei tá apareceu a foto bonitinha de vocês aí pode falar essas configurações estão em personalizar o canal não essas configurações é diferente personalizar o canal essas configurações é a esquerda nós temos 33 momentos distintos de configuração a gente tem personalizar o canal e o youtube estúdio que a gente fez e agora a gente tem essas configurações à esquerda são outras configurações que tem aí e depois que a gente começar a colocar os vídeos a gente vai voltar para o youtube estúdio para ver mais algumas coisas algumas coisinhas o que a gente tá vendo a cura enquanto é o que é anterior ao vídeo tá e tudo bem é na esquerda aqui ó na esquerda tá vendo essas configurações aqui é diferente de personalizar o canal tá é outra coisa então vai em configurações lá na esquerda vai aparecer essa janela e aí a gente vai fazer o seguinte é eu falei muitas coisas que eu vou falar aqui ao curso eu fiz questão de colocar em slide falar para vocês por conta das questões que foram levantadas na última na primeira aula tá então por exemplo editar no google então clicando em editar no google aí olha o que que vai aparecer vai aparecer o nome o apelido e como que é exibido o seu nome aí no canal atual tá se você quer trocar que assim é o meu daí trouxa cristiane de melo aí o meu outro eu tinha um outro que era professora cristiane de melo só que eu não usava só usei para fazer as lives do sederge lá mas eu não tenho nenhum vídeo lá aí eu falei assim ah não eu prefiro professora do que troca aí eu fui ali tá aí eu cliquei nessa nesse esse nesse lapisinha direita quando eu cliquei nesse lapisinha direita ele me dá o nome atual se eu tiver muito rápido vocês me falam tá aí eu fui lá falei não não quero mais prova eu quero professora tá eu quero deixa eu abrir o chat aqui no outro computador eu consigo ver o que vocês falam tá então eu botei professora lá beleza aí eu fui lá e salvei aí olha agora já aparece o meu nome novo o meu apelido eu botei Cris aí tá o que que acontece com o apelido o apelido se você quer trocar você vai fazer a mesma coisa você vai clicar naquela naquele lapisinho ali aí vai abrir abrir a aba você digita e salva aí eu não fiz isso porque eu não queria trocar meu apelido troquei o nome mas eu troquei o apelido tá faz a mesma coisa depois que você trocou o nome o apelido vai ter algumas opções do YouTube para aparecer o seu nome então eu vou clicar tá ali ó exibir nome como vocês estão vendo ali exibir nome como aí eu vou clicar naquela setinha quando eu clicar naquela setinha o YouTube ele me dá essas essas opções aí professora Cristiane de Melo professora Cristiane Cris de Melo professora Cristiane de Melo entre parentes Cris então eu gostei e quando ele te dá essas opções ele já marca o que ele acha melhor a opção dele se você não concordar com a opção dele você marca um dos outros dois e clica em salvar não pode esquecer de salvar como eu eu gostei da opção que ele me deu que foi professora Cristiane de Melo Cris como eu gostei da opção que ele me deu eu não não cliquei em salvar por isso que não aparece o salvar em azul aí entendeu se eu tivesse se eu tivesse optado por outra teria aparecido o salvar mas como o nome x vai ficar assim certo certo então vai ficar ali professora Cristiane de Melo entre parentes Cris beleza aí a gente vai voltar para a tela para a tela de configurações tudo bem tudo aí foi aí foi para mandar o nome apelido essa coisa toda depois eu vou voltar a falar nesse nesse detalhe do nome em relação a conta em relação ao canal tá aí a gente vai ficar agora a gente vai clicar a gente vai chegar numa vai entrar numa parte que tem muita informação tá status e recurso do canal então é o seguinte vocês estão vendo esse verificado aqui estão vendo esse verificado aqui eu tô bom eu eu posso tá muito enganada mas eu acho que eu já tinha entrado aqui e ele tinha e ele tinha pedido o meu celular aí quando eu mandei eu dei o número do meu celular eu recebi um código no meu celular eu digitei o código e verificou tá porque ele pode fazer isso tanto no celular que é que o que que acontece quando eu configurei o meu e-mail prof.crif.crishaniedemelo.com eu coloquei o meu celular lá se você não colocou o celular você pode ficar tranquilo que essa verificação esse código ele manda para o seu e-mail tá porque quando você quando você perde esse código você tem a opção do e-mail ou do celular então quando eu já tinha colocado o celular ali eu botei o meu celular e e coloquei o código Digitei aí o código que ele me mandou Aí foi verificado que realmente era eu Então se é a primeira vez que você está entrando Você vai ter esse processo aí para fazer Mas é tranquilo, vai estar uma caixinha aberta Ele vai pedir para você digitar o código que ele mandou para você Você vai clicar em enviar Dizer para ele, ó, envia o código para mim Tudo bem, gente? Aí isso faz com que, aí isso verifica que é realmente você que está aí Posso seguir? Ficou alguma dúvida? Não, não, pode passar Então vamos em frente Vamos em frente que aqui tem bastante coisa legal Bom, então descendo essa página aí Está pequenininho aí Mas vocês estão vendo que tem um monte de coisa escrita aí Um monte de quadradinho, né? Não sei se dá para ver Mas tem um que está escrito ativado Qualificado, não ativado Eu vou explicar para vocês O que significa cada um deles Tá? Que mais cedo ou mais tarde vai ser importante para o canal Tudo bem? Vamos embora Então olha só Esse primeiro aí, ele está ativado Foi bom até que eu botei Que eu ampliei aí Que mesmo tendo pequenininho aí Vocês conseguem ler, né? Está escrito aí Você pode fazer envios Isso quer dizer o quê? Que a hora que você quiser Você pode mandar Vídeo aí para o seu canal Você pode começar a mandar vídeo para o seu canal Beleza? Isso praticamente todo mundo já começa assim Porque se não pudesse mandar vídeo Por que você ia fazer um canal, né? Mas tudo bem Vamos para o segundo Que foi o que o pessoal me perguntou O pessoal me perguntou na primeira aula Em relação à monetização É quando você pode começar a ganhar um dinheirinho aí Deixando que coloquem anúncios no seu vídeo Vocês observam que está qualificado ali Não é porque é crise, não, tá? Que se fosse... Não é isso, não O qualificado que está aí é para todo mundo Tá? É o padrão Aí o que eu vou fazer? Presta atenção O que eu vou fazer? Eu vou... Aqui, ó Nesse mesmo quadradinho aí Eu só dei um ênfase melhor para ele Eu vou clicar em ativar Se alguém tiver alguma dúvida Alguma observação É só me parar Tá bom, pessoal? Como eu falei A gente está conversando aqui Tudo bem? Quando você clicar em ativar Vai aparecer essa tela aqui, ó Tá? Vai aparecer essa tela aí Que você está vendo Tá bom? Abaixo dela Esse é o início dela Abaixo dela está isso aí, ó Tá? Aí olha o que está escrito aí Que eu sublinhei Peraí que ele andou sozinho Para entrar no programa de parcerias do YouTube Seu canal precisa ter 4 mil horas de exibição pública Nos últimos 12 meses e mil inscritos Então eu vou explicar para vocês O que são essas 4 mil horas de exibição pública Que surgiu essa conversa No final da primeira aula E se eu não me engano Eu falei que eram 4 mil horas de envio de vídeo Que eu tinha dúvida Então na verdade Não é envio de vídeo Esse 4 mil horas O que significa? Significa Que os seus vídeos Eles têm que ter sido visualizados Por no mínimo 4 mil horas Tá? No último ano Além de, claro, ter mil inscritos Então para você começar A trabalhar com Ter renda Com anúncios nos seus vídeos Você tem que ter mil inscritos E no último ano Com os seus vídeos Eles têm que ter sido vistos Pelo menos 4 mil horas Tá? Então Então Eu me confundi Porque na minha cabeça A primeira vez que eu li isso Muito rápido Depois eu fui pesquisar Lógico Eu fui ler sobre isso Eu achei que eu tinha que mandar 4 mil horas de vídeo Para o canal Não é isso, tá? Eu não tenho que mandar 4 mil horas Fazer um total de vídeos Com 4 mil horas Tá? Basta Eu posso botar um vídeo lá Ok? Mas se esse vídeo For visto 4 mil Durante 4 mil horas No último ano Tá? Eu consigo essa Entrar para essa parceria Do YouTube Tudo bem, gente? Aí tá isso Tá? Ah, então O que que eu vou fazer? Vocês observaram aí Tá dizendo Que o meu canal Ele ainda não tá Não tá dentro Dessa faixa aí Se eu não me engano Eu tô com 3 inscritos Tá? Mas o que que eu vou fazer? Você clica Você clica nesse Enviar notificação Quando eu me qualificar Por quê? Porque se de repente Você Porque você não precisa Ficar monitorando isso De repente você tá Nem tá sabendo Que tão vendo tanto assim E os seus vídeos Você clica em enviar notificação Quando eu me qualificar Aí vai aparecer Essa mensagem aí Enviaremos um e-mail Quando você se qualificar Para a inscrição Então você No momento que você Clicou aí Você não precisa Não precisa mais se preocupar De ficar fazendo conta Entendeu? Pra saber Se você vai poder Entrar nessa monetização Nesse programa De monetização Ou não Você simplesmente Clica nesse e-mail Nessa mensagem Perdão E aí quando você Tiver com essa qualificação O próprio YouTube Entra em contato Com você Tá bom? Se você não clicar aí Se você não clicar Nessa mensagem Anterior aí Deixa eu mostrar ela aqui Se você não clicar Você pode Acabar passando Você acabar Batendo essa qualificação Para se tornar Membro desse programa De monetização E acabar perdendo Essa oportunidade Porque Certo? Você não vai ter Um e-mail Sendo enviado para você A não ser que você Clique nessa mensagem Que eu falei aí Tá bom? Só se você tiver Muita sorte Só se você tiver Muita sorte De algum anunciante Verificar que você Está com isso E correr atrás de você Tá bom? Tá O próximo quadradinho É transmissão ao vivo É uma coisa Que vai ser importante Para todo mundo aqui Transmitir aula ao vivo E a cores Para os nossos Queridos alunos Que estão ansiosos Esperando as nossas Aulas online Então olha só Tá ali ó Transmissão ao vivo Observa que está Qualificado Ó Olha o que eu vou fazer Eu vou pegar Esse quadradinho aí E vou clicar em Ativar Por quê? Porque eu quero Fazer transmissões Ao vivo Aí olha o que vai Aparecer quando eu Clicar em ativar Quando eu clicar Em ativar Vai aparecer Essa mensagem aí Tudo pronto Em 24 horas Se você conseguir Ler ali no miudinho Parabéns Você foi habilitado Para a transmissão ao vivo Isso quer dizer o quê? Que daqui 24 horas Eu já posso começar A bombar meu canal Com transmissão ao vivo Mas eu tenho que esperar Essas 24 horas Para o YouTube Me liberar Beleza? Tá? Não esquece De ativar Isso aí Porque se você Não ativar Isso aí Você não consegue Fazer transmissão ao vivo Certo? Tem alguém Que está com o áudio Ligado aí pessoal Tudo bem? Ô Christian Vou fazer uma pergunta Pode fazer Essa é a hora Então Na hora Que eu penso Para ativar Ele pede Para verificar A conta E pede Para ele ficar Passando sua conta Para o telefone Ah Então é isso Foi exatamente O que aconteceu Comigo Aí você tem Que clicar Aí Para ele te mandar O código Para o seu telefone Você tem que Digitar o seu telefone Aí para ele mandar O código Para você Ele não está pedindo Seu telefone Aí não? Tá Pedindo Selecionando o país E pedindo Para colocar Então vou fazer Aí você vai fazer Aí você vai colocar Coloca o DDD Aí tá Brasil Bota Não sei se o seu É 22 ou 24 Tá Bota aí o seu telefone Que ele vai Você está fazendo Ao vivo Comigo aí? Sim senhora Ah Então eu vou te esperar Tá Então eu vou enviar Uma mensagem É muito rápido Isso aí Eu vou botar o telefone Para ele Você é a Patrícia Né? Enquanto a Patrícia Tá fazendo isso aí Deixa eu só ver O que eu posso Adiantar aqui Você bota o seu telefone Aí ele vai mandar Um código Para o seu telefone Aí você digita Esse código aí Aí você vai estar Verificada Beleza? Beleza Eu mandei agora Deve Enquanto ele não Qualifica Enquanto ele não Te mandar o código Ele deve mandar Imediatamente Para mim foi muito rápido Já mandou Já mandou Digita o código aí E dá um enter aí E daí você vai ficar Verificado Tá É imediato isso Enquanto isso Eu vou falando Da transmissão Tá? Tá Vai me escutando aí Essa transmissão Ao vivo Tá vendo que agora Aparece espera aí Pessoal? Por quê? Porque no Ele mandou eu esperar 24 horas Ele mandou eu esperar 24 horas Então Então ó Já verificou Deu parabéns Sua cota foi verificada Aê garota Muito bem Arrasou Tirou onda Ó Acho que é aluna nota 10 Rapaz Estão pensando o quê? Não Tem que fazer junto Eu também acho A ideia é essa É Porque senão eu não aprendo Pra aproveitar Pra aproveitar mesmo Aí você Ó Vai logo aí Em Você já foi na monetização Aí? Já Agora você vai na Transmissão ao vivo E bota ativar aí Tá rodando Isso Aí tudo pronto Em 24 horas Agora Agora Beleza Agora você volta Vamos Você volta E vai voltar Pra essa telinha Com um monte de quadradinho De novo Isso Bom Aí agora Vai aparecer Vai aparecer Em espera aí O quadradinho seguinte Ele fala assim ó Incorporar transmissões Ao vivo Tá? E tá dizendo Que tá não qualificado Isso aí a gente Tem que aguardar Porque isso aí A gente só vai conseguir A liberação Depois de 24 horas Que a transmissão ao vivo For liberada Tá? Tudo bem? Tudo Inclusive É graças a isso aí Eu não sei Quem Quem for guerreiro Aí me acompanhar Até o final Do mini curso A gente vai aprender A usar Um programa Que é muito tranquilo E a gente Que faz A gente A gente vai abrir Esse programa E esse programa Que vai direto Pra live Do YouTube É o Veja o programa Que eu uso Pra fazer as lives Dos jogos E ele é muito legal Porque ele tem Muitos recursos Você consegue Colocar o nome Das pessoas Você consegue Colocar cores Você consegue Colocar figuras Enquanto a live Tá rodando Tá? Então é graças a esse Incorporar transmissões Aí Pode ficar tranquilo Tá escrito Aguardar aí Mas A gente consegue Ó Vídeos mais longos Antigamente O YouTube Demorava Pra deixar você Mandar vídeos Com mais de 15 minutos Tá? Agora já tá Tudo tranquilo Já tá ativado aí Se você quiser Fazer um vídeo Alguém tinha comentado Alguma coisa A respeito disso Na primeira aula Então se você quiser Fazer um vídeo Com mais de 15 minutos Pode fazer Que você vai conseguir Enviar tranquilamente Tá bom? Ok Seguindo aí Nos quadradinhos Ainda tô nessa mesma página Tá? Tá Eu tô junto com você Não tá Aí tá aparecendo assim Ó Vídeos não listados E privados E tá aparecendo Que tá ativado Então deixa eu só Explicar rapidinho O que que significa isso Tá? É o seguinte Ó Quando você manda A gente vai ver isso Na hora de mandar o vídeo Na hora que a gente Tiver fazendo o vídeo Ao vivo aí Pra mandar Mas já adianto pra vocês Que você tem três formas De configurar o seu vídeo Quando você colocar ele No YouTube Você pode deixar ele Privado Público Ou não listado Então o que que significa O público Todo mundo Pode tudo Pode compartilhar seu vídeo Pode ver seu vídeo Pode colocar seu vídeo Em outras páginas Pode pegar o link Do seu vídeo E botar lá na disciplina Da página do CDRD Ó Que legal Fechou Fechou hein Entendeu? Pega o seu link Que ali Bota lá na tutoria Bota lá na disciplina Na página da disciplina Que você quer O aluno clica lá E vê O que que é legal disso Se você pegar o link Do seu vídeo público E colocar lá na página Da disciplina Do CDRD Ou em qualquer outra página A hora que o camarada Clicar nesse link Ele não vai abrir o link Lá na página Então ele não vai Não vai dar A página não vai ficar Sobrecarregada Com aquele Com aquele vídeo Quando ele clicar no link Ele vai direto Por YouTube Então por que que é bom? Tipo assim Se o objetivo É que o seu trabalho Seja reconhecido E isso se reflete No número de inscritos Do seu canal No número de curtidas Do seu vídeo Então isso é bom pra você Porque a hora que ele vai No YouTube É mais uma pessoa Que tá assistindo O seu vídeo E é mais uma oportunidade De um inscrito Que você vai ter Tá? Sim Agora O que que é o privado? O público pode tudo O privado não pode nada O privado Se você deixar o vídeo privado Ninguém vê Ninguém vê E ninguém faz nada Além de você Tá? Você que vai compartilhar Você que Ninguém vê nada Aquele vídeo não existe Pra ninguém Agora tem um intermediário Que é o chamado Não listado O que que é o vídeo Não listado? O que que é importante Falar do vídeo Não listado? Porque A gente Quando a gente Prepara lives Quando a gente Agenda lives Não sei se vocês estão vendo Mas aproveitando aqui Amanhã tem uma A live dos jogos Em matemática E se você Se você abrir O canal dos jogos Em matemática Aí no YouTube Você já vê Que tem lá Já tá aparecendo Como se fosse A entrada do vídeo Lá Só que lógico Não começou ainda Porque a live é amanhã Essa live Ela foi agendada Essa live Ela foi agendada E eu deixei O link dela público Quando eu quero fazer Aí você fala assim Poxa Cris Mas eu nunca fiz uma live Quando eu fizer a live Na primeira vez Já vai ser assim Aí que tá o segredo Se você colocar O seu vídeo Direcionado pra essa live Como não listado Você pode fazer um teste Você pode fazer um teste De live E ninguém vai ver Só quem tiver esse link Então esse link Quando você seleciona O não listado Esse link Quem é que vai poder ver Todo mundo Não Só quem tiver acesso A esse link Tá A diferença do não listado É assim ó Só vê quem tem um link E outra coisa Quando você deixa O vídeo público Qualquer pesquisa Relacionado ao conteúdo Do seu vídeo Lembra das palavras-chave Que eu falei do canal Também vão ter Palavras-chave De cada vídeo Você pode colocar Palavras-chave Pra cada vídeo Então se o seu vídeo Ele tiver como público E alguém digitar A palavra-chave Que corresponde ao seu vídeo Esse vídeo vai aparecer Eu não digo pra você Que vai ser o primeiro Porque quando a gente Tá começando Ele vem lá Mas ele vai aparecer Em algum momento Da pesquisa Se ele tiver como um vídeo Não listado Ele nunca vai aparecer Entendeu? Aí tem nesse quadradinho aí Eu botei aí Os detalhes de tudo Do listado Não listado E do privado Pra depois vocês poderem Tá? Tudo bem? Ali ó Tá escrito Olha, olha ali ó É postado no seu canal O privado O privado tá vendo Que é tudo não O público é tudo sim Aí o não listado É postado no seu canal Não Porque se fosse postado As pessoas veriam Ele vai estar no seu canal Mas só vai ver Quem tiver o link Tá? Tá Aceita comentários Tá vendo O nano listado Que tá dizendo que sim Que aceita comentários Mas Esse comentário Vai ser de quem tem o link Porque é só ele Que vai ver Sim, o meu tá No caso Não listado Aí eu altero Alguma coisa Não, né? Não, aqui você não vai Mexer em nada Aqui você Tá Qual que você falou Que tá não listado? Você já tem um vídeo aí? Não, não Eu só abri pra ver O que que tá Tudo Não tá Por enquanto não Quando a gente colocar o vídeo A gente decide o que faz Certo? Certo Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Não, professor Tudo tranquilo Agora que eu vi Que o Gleidson Falou que fez Uma verificação ao vídeo Agora A pouco foi rápido Beleza, Gleidson Se alguém quiser aí É rápido sim Ela é bem imediata, tá? Vamos em frente Vamos em frente Miniaturas personalizadas Olha que lindo Tá ativado O que significa isso? Isso é legal demais Por quê? Porque é o seguinte, ó Quando você mandar Quando você enviar um vídeo seu Que você preparou Com todo carinho Com seus alunos E você mandar pro YouTube Dá uma espiada aí Dá pra ver que tem Três caras minhas aí, né? O trem do meu tá não ativado Eu faço o quê? Tá não ativado? Tá Que estranho É, eu faço o quê? Não sei Ah, me diz uma coisa Como é que tá aí? Acho que eu sei o que aconteceu Calma aí Eu sei Ele tá não ativado Mas tem ativado? Tem alguma coisa ou não? Não Então olha só Sabe por quê? Deixa eu contar um segredo Pra vocês Por quê que o meu já tá ativado? Porque eu já subi um vídeo E já usei isso A hora que sobe o vídeo Ele ativa Tá? Então deixa isso aí Deixa isso aí quietinho Tá? Deixa isso aí quietinho Se não ativar Quando subir o seu vídeo Eu vou procurar ver o que que é Mas a princípio Porque assim Quando eu fiz essa aula aqui Eu tinha feito uma aula E eu refiz ela Porque quando eu fiz Essa primeira aula aqui Eu ainda não tinha subido O vídeo de vocês Da primeira aula lá Pra esse meu canal Então Primeiro eu subi o vídeo E depois eu vim fazer Essas configurações Porque eu descobri Umas coisinhas aqui Importantes Então Quando eu fiz Esse estudo Que eu tô mostrando Pra vocês Nos meus slides Eu já tinha subido O meu primeiro vídeo Então provavelmente É por isso Que as miniaturas Já estão ativadas Tem mais alguém aí Que tá vendo isso aí Pra ver se tá ativado ou não Eu tenho quase certeza Que é isso Se eu não tivesse subido O primeiro vídeo Provavelmente estaria Não ativado ainda O meu está não ativado Você já subiu algum vídeo? Não Ah, então é isso É isso Eu pensei que eu tinha feito Alguma coisa errada Não, pode ficar tranquilo O seu tá ativado, Vanderlei? Tá, tá ativado sim Mas você já subiu o vídeo, né? Já, já Ah, então é isso mesmo É isso mesmo Aí o que que é Essa miniatura, tá? O que que acontece? Quando você subiu o vídeo É... Você tem lá o seu vídeo Lá Vai aparecer O YouTube Não sei se dá pra ver aí Tá meio apagadinho Mas dá pra ver Três carinhas minhas aí, né? Dá, dá pra ver Ele deu essas três sugestões De... O que que é isso aí? É a capa que fica no vídeo Lá na página do seu YouTube Do seu canal A capa que vai ficar aparecendo lá Então, eu não quis Nenhuma dessas três aí, né? Olha só Nada a ver aparecer a minha fuça aí Aí o que que eu fiz? Aqui, ó Tá vendo? Vai ter um quadradinho Que é esse primeiro da esquerda aí E vai estar escrito Alterar e fazer download Aí eu fui ali Coloquei fazer download E coloquei a foto do primeiro slide Da nossa aula Que é lá O nome do nosso minicurso Aula 1 Professora Cristiane Entendeu? Aí eu escolhi Aí eu Se eu não Se eu não tivesse feito isso O YouTube Ia escolher Aleatorialmente Uma dessas três caras Ia botar lá Entendeu? Ô Cristiane Pode falar Vou te falar uma coisa Você tem Se meu vídeo subiu Entendeu outra coisa Eu tenho três vídeos Eu tenho dois vídeos No YouTube E E aí Eu tenho três De lado Você alguma vez Mexeu com a miniatura? Ah, eu fui fuçando aqui Com os miniatura Fui fuçando aqui Eu não Quando você subiu O seu vídeo Você botou capa Essa é a pergunta Essa é a questão Quando você subiu Algum dos seus vídeos Você botou capa No seu vídeo? Ah, eu não sei Mexer nisso aqui Eu sou meio amei Você não deve Quando você sobe O vídeo Vai ter lá As configurações Do vídeo Aí você começa A mexer A gente vai ter Uma aula só pra isso A próxima Quando você começa A fazer essas configurações Do vídeo Vai estar lá Escrito miniatura Aí se você Se você não mexer nisso Ele vai automaticamente Se eu não tivesse Se eu não soubesse Desse detalhe Da miniatura Eu teria visto Essas três caras E não teria me dito nada Aí a hora Que eu A hora que eu Publicasse o vídeo O YouTube ia escolher Uma dessas três caras E ia botar lá E a minha E a minha Miniatura Não foi ativada Porque eu não usei A miniatura Eu usei lá O que o YouTube Sugeriu Mas não tem problema No momento que você Depois que você Sobe o vídeo Você pode editar Ele quantas vezes Você quiser Inclusive se você Bota um vídeo público Você pode botar Ele privado depois Não tem problema Se você bota um vídeo Privado Você pode Entendeu A edição que você Faz no YouTube Ela não é eterna Você muda sempre A única coisa Que não pode ser Devertida Se você excluir o canal Depois eu vou mostrar Onde está isso Se você excluir o canal Ferrou Perdeu tudo É a única coisa Que não tem volta Mas o restante Das coisas Você pode fazer Desfazer Quantas vezes Você quiser E tiver paciência Tá Então a miniatura Ela permite Que você faça O download Da foto Que você quer Que fique na frente Do seu vídeo Lá na página Tá bom Quando a gente Subir os vídeos Eu vou mostrar Para vocês Com mais calma Tá bom Tá bom Entendi Obrigada Nada O próximo quadradinho Deixa eu ver aqui É É sobre anotações externas Olha a carinha Que eu botei Ele não está ativado Primeira coisa O que são Anotações externas Só para explicar Para vocês Anotações externas É o seguinte Quando você está Com o vídeo Quando você subir O vídeo Lá para o YouTube Aí você está Nas configurações Nas edições Se você tiver Ativado As anotações externas É possível É possível Que você Abrir uma caixa De texto E você coloca Na posição Que você quiser Na frente Do seu vídeo E colocar Nessa caixa De texto Um link Por exemplo Digamos que você Tem um site Você tem um site Lá seu Onde você Um blog Um site Onde você tem Um material Seu lá De trabalho O site Da escola Você tem Uma página Da escola Que Esse site É seu Clicou Clicou ali Foi para o seu site Nessas anotações externas É possível Você colocar Esse site Nessa caixa De texto E posicionar Ela no vídeo Na frente Do vídeo Onde você quiser Durante o tempo Que você quiser Tá Isso aí Mas isso aí Não está ativado Não é porque É a Cris Não É porque Para ele estar Ativado Existe Um chamado Programa De parcerias Do YouTube Tá Para começar Para você Fazer parte Desse programa De parcerias Do YouTube Você tem Que ter pelo menos 4 mil horas De exibição Ou seja Durante 4 mil horas As pessoas Tem que ter visto O vídeo do seu canal No último ano E tem que ter Mais de mil inscritos É para começar Para começar É o 3 e o 4 Aí Não sei se vocês Estão vendo 3 e o 4 Aí Tô vendo Aí Tá Digamos que você Conseguiu 4 mil horas De exibição No último ano E você tem Mais de mil inscritos É suficiente Não Além disso É claro Esse primeiro ali Você tem que Concordar Com todas as Isso é o contrato Digamos assim Tem as diretrizes Os direitos autorais Os termos de serviço Você tem que Concordar com o contrato Lógico que você vai ter O contrato Para você ler Isso aí eu só coloquei Para resumir Basicamente Do que se trata Mas você tem que ter Uma conta Do Google AdSense Vinculada O que é essa conta Do Google AdSense É uma conta Que você faz Esse Google AdSense Ele é um programa De publicidade Do Google É através Para você conseguir Receber Ter renda Por conta Dos anúncios Que vão no seu vídeo Você tem que ter Essa conta Essa é a conta Esse é um programa De publicidade Do Google Então você tem Essa conta Você cria Ela no Google Você entra Se você digitar Google AdSense Você faz a conta agora Tá A conta é gratuita Você bota lá Os dados Você edita a conta Aí depois Quando você tiver Essas outras Esses outros requisitos Satisfeitos aí Aí você pode Começar a receber Pelos anúncios Que vão estar No seu vídeo Tá Essa conta Ela é gratuita Ela O objetivo Dela é só esse É que você Você possa receber Pelos anúncios Que estão no seu vídeo Tudo bem? Tudo Tudo bem, gente? Tudo Então vamos em frente Esse aqui é legal Tá Esse aqui é legal URL Personalizado Tá Aí olha aí Tá dizendo Que eu não tô Qualificada É o meu também Maioria não Tá Aí deixa eu explicar Pra vocês O que que tem Esse aí é legal É bom ficar ligado Tá Esse aí não tem Como avisar a gente não A gente tem que Ficar ligado E ficar fuçando No YouTube Quando você tiver Esse aqui não é muito difícil Não Quando você tiver 100 inscritos Pelo menos No mínimo 100 inscritos Tá E você já tiver Pelo menos 30 dias De 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 canal Tá Tem ali um detalhe Ter uma foto Como o ícone do canal Acho que todo mundo Vai ter Porque foi mais ou menos Assim que a gente criou Lembra que eu Falei pra botar Uma fotinho lá Ter enviado Uma arte do canal Essa arte do canal Depois eu vou mostrar Pra vocês Que é um vídeo Que ele vai ficar Que ele vai ficar De um vídeo De apresentação Do seu canal Também não É um vídeo Não é difícil É tranquilo De fazer Satisfazer Essas duas coisas Tá A única coisa Aqui que tem Se você tem 100 inscritos Já tem 30 dias O que que esse negócio É legal O que que é esse URL Quando você coloca Sim Quando você Quando você cria O seu canal O seu canal Ele tem um endereço E geralmente Esse endereço Tem uns nomes esquisitos Deixa eu ver Se eu consigo abrir Aí eu não vou conseguir Abrir aqui Porque eu vou acabar Deslogando Do que eu tô Mas o que que acontece Quando você tem O nome do seu canal Você vai ter Uns códigos Umas palavras esquisitas Ali Quando você tem Esse endereço Personalizado Por exemplo Vou usar o exemplo Dos jogos Ele é só Jogos matemáticos Youtube.com Barra Jogos O E Matemática Ele não deixou botar Porque Esse Esse personalizado Ele te dá Três opções Você tem que escolher Uma das três Você não pode criar Uma quarta Tá Mas é legal Porque aí Por exemplo Digamos que o seu O seu canal Se chama assim Professora Beatriz Professora Beatriz É o seu nome Do seu canal Aí Esse URL Ele vai tá lá Professora Beatriz No final Então é legal Pra te identificar Tá Então fica de olho Nisso aí Isso aí é uma coisa Que eu gostaria Que vocês anotassem Aí Tem algumas coisas Que demoram mais Vocês viram ali Dos mil inscritos Essa coisa toda Pra quem tá começando Mas essa aí É rápida Essa aí você pode ter fácil Com cem inscritos Trinta dias Do canal criado Uma foto E um vídeo especial Aí você já consegue Ter um endereço Personalizado no YouTube Isso é muito legal Tá Que aí você descarta Aquele bando De letra Sem sentido Beleza Tudo bem gente Então fica de olho Aí Nos cem inscritos Aí tá Tudo Tranquilo Eu tô entendendo Agora E o resto Pessoal Tudo certo Certo Agora olha só O que que significa Recursos do Content É de id Tá Tá aí não qualificado Tá bom Deixa eu só explicar O que que é isso O que que é isso É o seguinte Isso aqui é uma outra coisa Também importante Digamos que você crie Um material Específico Eu vou falar Da área que eu trabalho Aí Digamos que a gente Cria um jogo A gente criou um jogo Lá no canal Jogos de Matemática Esse jogo é inédito Nosso A gente já registrou Ele tudo certinho Tem outras mídias Aí eu faço um vídeo Sobre esse jogo Que a gente criou Que foi criado Por nós Aí O camarada Vai lá E pega E faz um vídeo Desse jogo Como se fosse Autor Do jogo Porque Gravar um jogo Gravar um vídeo Aplicando os jogos Essa coisa toda Não tem problema A gente já recebeu vários O pessoal faz É diferente da pessoa Pegar né Fazer um vídeo Dizendo que o jogo É dele Aí o que que é O que que é Essa disputa Isso aí é pra você Disputar o conteúdo Pra você poder Entrar Você clica Você vai ter Esse botãozinho Quando você for Qualificado Você vai ter Esse botãozinho Aí pra você Poder Entrar numa disputa Pra dizer assim Ó Esse Esse conteúdo É meu Você não pode Colocar isso No seu vídeo Porque Do jeito que você Tá colocando Porque ele é meu Tá Então Ainda não Tipo assim Não estou qualificada Pra você Poder estar qualificada Olha o que aparece aí Programa de parcerias Do YouTube Lembra que eu falei Lá atrás Programa de parceria Do YouTube Então pra você Poder reivindicar O conteúdo Do seu trabalho O conteúdo Do seu vídeo Então você tem Que ter algumas coisas Tem que tomar Alguns cuidados Aí quando você Começa a colocar Coisas suas Tá De autoria sua Tá bom Tem que tomar Cuidado aí Tá Aí aqui fala Você Precisa estar No programa De parcerias Do YouTube Ó Tem que ter Mais de 30 mil Inscritos Pra você Entrar com Essa disputa Essa disputa É claro Que se você Não tiver Essa qualificação E acontecer Uma situação Dessa Você tem O auxílio Judicial Lógico Tá Essa disputa Que eu tô falando Aqui É dentro Do YouTube Tá Que daí O YouTube Pode tomar O YouTube Pode tomar Atitudes Se envolver Fora isso Só judicialmente Entendeu Tudo bem Pessoal O meu Tá Qualificado Eu já subi Uns vídeos Já tem Bastante Tempo O meu Aparece Ali Qualificado Mas eu Não tenho Essa quantidade Já aparece O qualificado O recursos Isso aí Isso aí Ah Mas me diz uma coisa Quando é que vocês fizeram O canal Foi agora Ou já faz Não Porque essas Essas coisas mudaram Todas agora Esses recursos Ah Tá Então tá Então já é coisa antiga Essas são as novas Diretrizes Entendeu Então provavelmente Com Hein Cris A minha URL Também tá Elegível Ah show Depois eu vou te mostrar Onde que você ativa Ela Ela tem o meu nome Completo Junto com o nome Sobrenome Então você já ativou Ela Ela tá ativada Aqui pra mim Ela parece verdinha Em inglês Tá Enabled Tá ótimo Depois eu acho Depois a gente pode até Porque assim Se você De repente Você pode até Tentar entrar Pra ver se tem Se você tá gostando Não tem problema Mas se você gostar Gostaria de mudar Você pode ver Quais são as outras opções Que o YouTube Tá te dando A gente pode ver A gente vai ver isso Tá bom Mas isso é muito legal Porque a pessoa Tem como identificar O seu canal Tudo bem gente Então agora A gente vai voltar Pra página De novo Inicial Tá Voltando Pra página inicial A gente vai Ah isso aqui Eu queria chegar aqui Eu falei ó Eu tenho que chegar Pelo menos aqui Nessa aula Ó Tá vendo aí Criar um novo canal Sim Agora Agora quem tiver aí Quem tiver interessado Em fazer mais de um canal Titi 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 Um é particular Outro é pra escola Outro é pra não sei o que Pra botar os vídeos Pra namorada Entendeu Olha aí Fecha atenção Criar um novo canal Tá Aí você vai Clicar em criar um novo Se você tá satisfeito Com um Assim como eu Tranquilo Entendeu Você não precisa Se preocupar com isso Mas se você quer Ter mais de um Você vai criar Clicar ali Vai aparecer essa tela Tá Aí vai ter ali ó Nome da conta de marca Você vai colocar o nome Que você quer E você vai clicar em criar Então agora eu vou explicar Pra vocês O que que é essa tal De conta de marca Tá É o seguinte É Quando a gente criou O canal Quando eu trabalhei Com vocês Vocês lembram Que teve um momento Que Eu falei assim Ah dá pra colocar Um outro nome E uma outra foto Mas eu vou botar O meu nome E a minha foto Não sei se vocês lembram Foi o slide 9 Da aula 1 Aí eu falei Eu falei assim Não vou botar O meu nome E a minha foto Então o que que acontece Esse canal Inicial Que a gente tem Ele tá com O nosso nome Que é o mesmo Da conta do Google Se eu mudar O nome da conta Do Google Eu vou mudar O nome do canal Porque eles estão Atrelados Tá Se eu mudar A foto Do meu canal Eu mudo A do YouTube Se eu mudar A foto Do YouTube Eu mudo A da conta Do Google Tá tudo atrelado Tá Então digamos Que você tem Um canal já E você quer Criar mais um Esse outro canal Que você vai criar É chamado Conta de marca Por quê? Porque como você Vai criar um segundo Canal É lógico Que ele não vai Poder ter o mesmo Nome do primeiro Você pode Botar o mesmo Nome Só que não tem Sentido você Fazer dois canais Com exatamente O mesmo nome Sem diferenciar nada Então Esse O primeiro Canal que você Criou Ele tá com Sua conta Do Google O nome Que aparece Na conta Do Google E a foto Que tá na conta Do Google Quando você vai Criar um novo Canal Você Não tem Eu acho Tipo assim É meio sem lógica Você querer fazer Um outro canal Com a mesma coisa Então eu vou Criar um outro Canal Então eu vou Querer botar Uma outra foto E um outro nome Por isso que ele é Chamado Conta de marca Porque a foto Porque a foto Que vai aparecer ali Ela independe Da foto Da sua conta No Google Então Todos os O seu e-mail O seu e-mail No Google Ele pode ter Uma foto E esse seu novo Canal Ele tem outra A sua conta A sua conta No Google O nome Que aparece No e-mail Do seu O nome Que aparece No e-mail Da sua conta Do Google Tem aquele nome Lá Ele pode ser Diferente Desse canal Desse novo Canal Por isso Que ele é Chamado Conta de marca Então na verdade O que acontece Aqui Pra você criar É só isso aí Que você tá vendo aí Você vai colocar A matemática Para todos Matemática Divertida Divertir a mente Você coloca aí Clica em criar Vai começar Toda aquela brincadeira Que a gente teve Do zero A diferença É que aí Você pode botar Qualquer foto Que não vai mudar A foto Do seu e-mail E você pode Botar qualquer nome Aí Deixa eu explicar Pra vocês São três coisas São três coisas Que tem Tá A primeira coisa Que tem Tá vendo Esse primeiro desenho Aqui Isso aqui Foi o que a gente fez Eu tenho uma conta Do Google E eu criei um canal Usando essa minha conta Esse foi Isso foi O que a gente fez O que a gente tem O que eu tenho E o que eu passei Pra vocês Então Se eu mudar A foto Da minha conta Eu mudo do YouTube Se eu mudar A foto do YouTube Se eu mudar O nome do canal Se eu quiser Botar o nome No canal Assim Eu não posso Querer que o meu nome Do canal Seja professora Cristiana de Mello E que no meu e-mail Apareça só Cristiana de Mello Não pode Vai ter que ser A mesma coisa Agora olha só Se eu quero Se eu quero ter mais Eu vou clicar aqui Em criar uma conta De marca Aí eu tenho Olha a situação Que eu tenho abaixo Tá vendo Eu com três canais Tá vendo Eu com três canais Aqui O que que significa isso Eu posso ter Quantos canais Eu quiser Só que a partir Do segundo Ele vira Uma conta De marca A partir Do segundo Ele já Não vai ter Ele não vai ter O mesmo nome Que você tem Na conta Do Google Ele não vai ter A mesma foto Você pode ter Matemática Para todos Minhas viagens Coisas que Quer dizer Conteúdos Que não tem Nada a ver Pode ter Quantos canais Você quiser Só que A partir do segundo Você já Desvincula O canal Da sua conta Por isso Que é chamada Conta de marca Eu não sei Se eu tô Estou sendo Clara pra vocês Queria que vocês Falassem Pra mim Eu tô conseguindo Te entender Perfeitamente E vocês Pessoal Dê um oi Fala no chat Pra eu ver Se todo mundo Entendeu Essa história Tá O único Que a gente Você só pode ter Porque assim Pra você Você só pode ter Um canal Vinculado A sua conta Do Google Aquele meio Específico Só pode ter Um amarrado A partir do segundo É essa conta De marca Tá bom Tá Agora tem mais Uma coisinha aqui Que eu deixei Pro final Que vocês entenderam Quando você faz Olha só Que interessante Quando você faz Uma conta De marca Você pode Compartilhar O que é A conta De marca Vou repetir É um canal No YouTube Que tem o nome E a foto Diferente Da sua conta No Google Só isso Então no momento Que você faz Esse novo canal Você pode Compartilhar Com amigos Companheiros Colegas Pra que eles Também Tenham acesso As configurações Desse canal Quando você Cria Um e-mail O primeiro Esse primeiro e-mail Aqui Que não é Uma conta De marca Ele só pode Tá atrelado Ao seu e-mail No momento Que você Criar O segundo O segundo Canal No momento Que você Criar O segundo Canal Você tem A opção De compartilhar As configurações As edições Desse canal Com outras Pessoas Que tenham Outras contas Do Google Você e mais Dois amigos Esses dois amigos Eles conseguem Entrar no seu canal Na verdade Vai ser o canal Dos três E todos os três Conseguem Colocar vídeo Tirar vídeo Editar Fazer o que quiser Mas é claro Que tem que ser Uma relação De muita confiança Por quê? Porque os três Vão ter o mesmo poder Tô usando o três Só pra usar Esse desenho aí Tá? Se um deles Excluir o canal Excluir o canal Se um deles Colocar um vídeo Lá Que não Faz parte Do propósito Do canal Vai tá lá Então Aí vai De 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 Isso aí Geralmente É feito Em empresas Né? Empresas Que Daí mais de um Tem acesso Pode mexer No canal Tá? Isso acontece Mas isso só acontece Com essa chamada Conta de marca Que é quando você Cria um canal No YouTube Desvinculado Do nome E da foto Da sua conta No Tudo bem? Tudo Tranquilo Alguma dúvida Alguma dúvida Pessoal? Eu Ah tá Alguém falou aqui Só estava pensando aqui Se seria melhor Criar um novo canal No mesmo Gmail Criar um novo Gmail Ah tá Legal que você Levantou essa questão Leito Que eu posso falar Da minha experiência Com os jogos O que que a gente fez Com o canal de jogos Que nós fomos em quatro Professores coordenadores A gente podia ter criado Qualquer um de nós Poderia ter criado Uma conta de marca Né? Colocado lá A foto lá Do nosso logo E jogos em matemática E E compartilhado Essa conta Esse novo canal Essa conta de marca Com os outros três E todos E os quatro Poder mexer No canal Só que a gente Não fez isso Como a gente Precisa Como a gente Precisa De um e-mail Para os jogos Para o Nosso projeto A gente optou Por fazer um e-mail Novo A gente fez um e-mail Novo Todo mundo tem acesso A esse e-mail Novo Esse e-mail Dos jogos E a gente Criou então O canal Com esse e-mail Dos jogos Aí Aí Gleidson Como você está falando Aí Isso aí vai De cada um Entendeu Eu acho Que o que a gente Fez foi o melhor Nós quatro Temos acesso Ao e-mail E consequentemente Nós quatro Temos acesso A senha A senha E ao canal De jogos É lógico Se a gente tem acesso Ao e-mail Tem acesso A senha Então nós quatro Temos acesso Ao mesmo e-mail E consequentemente Nós quatro Temos acesso Ao canal E a gente Não mexer Com conta De marca Mas isso aí Entendeu A gente Quando a gente Criou o e-mail Jogos e matemática A gente já criou Jogos e matemática Arroba gmail.com E colocamos lá Na foto O nosso O nosso cubinho Aí a gente A gente está usando Esse nome E esse cubinho No canal De jogos Matemática Quatro anos Já e graças a Deus Nunca deu problema Então isso depende Muito Entendeu Se você quer Porque Se você quer Fazer um novo e-mail Ou se você quer Usar o mesmo e-mail E fazer uma conta De marca Aí 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 vai Do que você Acha melhor Entendeu Você tem essas três situações Aqui Essa é a primeira Onde eu trabalho Com essa primeira Aqui em todos os carros Tanto no meu Como o dos jogos A gente tem um e-mail E todo mundo Consegue acessar o canal Tá Mas eu claro Que eu tinha que passar Isso pra vocês Porque surgiu Essa conversa Na primeira aula E eu falei Ah Dá pra ter um monte De canal Entendeu Lembra Aí eu só quis Deixar bem claro Pra vocês agora Como é que funciona Isso Como é que você Vai ter um outro canal Alguém já tinha Me dito aí Ah Eu já coloquei Uns vídeos de bicicleta E eu quero fazer agora Um de matemática Então Você vai ter essa opção Ou você cria Uma conta de marca E daí você vai ter Dois canais Vinculados Ao mesmo e-mail Ou você cria Um novo e-mail E esse canal Fica atrelado A esse novo e-mail Alguém quer fazer Alguma pergunta Falar alguma coisa Tá ajudando Pessoal Tá 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 esclarecendo Algumas coisas Aí Tá lá de montagem Tá Pra mim Tudo certo Vou só finalizar Aqui um negocinho Tá Tudo bem gente Então era isso Essa parte de criar canal Tá Eu vou mandar Lógico Depois dos slides Pra vocês E vocês Podem olhar com calma Depois Tá Se tiver alguma dúvida Pra me perguntar Porque Eu 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 vou ser bem sincera Com vocês Eu estudei Isso Falei Eu não posso falar Eu tenho que saber O que eu tô falando Eu também tava Interessada no assunto Eu falei assim Deixa eu pesquisar Como é Porque eu sabia Que podia ter um monte de canal Agora Esses detalhes De conta de marca Um monte de gente Aquele vucu-vucu No mesmo canal Eu descobri agora Pra passar pra vocês Tá bom? Então voltando Ô professora Então quer dizer Que se o camarada Quiser fazer um Um canal Bem maluco E não ser descoberto Ele tem que fazer Pra aí É isso? Desde que os direitos Autorais Sejam todos Tem muito Tem muito canal Tem muitos canais Quem pode saber De você Pseudônimo Rapaz Eu vou te falar Isso por um lado Não é bom Sabe por quê? Porque esse pessoal aí Quando faz esse negócio aí Já é mal intencionado Né? Assim ó A gente teve Lembra que eu comentei Com vocês na primeira aula Na minha experiência O que fez eu aprender Essas coisas Foi a minha experiência Lá nos jogos Então Se algumas configurações Estivessem Estivessem ativadas Na época Não teria tido Alguns aborrecimentos Mas eu não sabia Eu fui aprendendo E esse dos comentários Que eu conversei muito Com vocês Na primeira aula Foi uma das coisas Inclusive Os comentários Maldosos Que nós recebemos Em alguns Em alguns vídeos Nossos Todos 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 Sem exceção Eram de De contas De canais É fake Que fala Né? Porque Era uma foto Era um desenho qualquer Era um nome maluco Lá Aí você entrava no canal Não tinha nenhum vídeo Não tinha nenhum inscrito Tipo assim O cara faz esse negócio O cara faz esse negócio Pra perturbar a vida Dos homens Entendeu? O cara não tem o que fazer Tá lá A louça tá lavada As contas tão Tão pagas Entendeu? O pátio tá limpo Entendeu? Não tem Já recolheu os ovos Das galinhas Todas lá No galinheiro Não tem nada Não tem nada pra fazer Aí ele vai lá Pô Vou criar um canal Fake aqui Só pra perturbar O juízo da galera Ele faz isso Usa a conta de marca Infelizmente Né? Agora a gente sabe Mas ninguém vai falar Nada aqui Entendeu? Aí só pra finalizar aqui Voltando pra tela Tá vendo ali Ver configurações avançadas? Clicando em Configurações avançadas Olha aí o que vai Aparecer na tela Aí ó Que eu ia falar Ó Quem é que me falou Que já tinha O O O endereço personalizado Tá vendo aí ó Olha como é que tá O meu ó Olha que loucura Rapaz Nem japonês Consegue entender Isso aí A identidade Do canal Ali ó Ali ó URL personalizado Aí olha a mensagem Que aparece ali No momento Este canal Não está qualificado Para usar URL personalizado Se eu já tivesse Condições Como eu falei né Sem inscritos Um mês de Um mês de De canal já E tal Eu poderia ter lá O professor A Cristiane De Mello Professora Chane Chane né Aí quando você tiver Ele vai aparecer Estão vendo aqui O meu cursorzinho Aqui passeando Estão vendo aqui Estou Quando você tiver Com o nomezinho Bonitinho Ele vai aparecer aqui Tá Aqui ó Tá vendo Mover canal Mover o canal Para uma conta De marca Tá vendo Se você Clicar aí O que vai acontecer Esse canal Que a gente tem aqui Você pode Pegar esse canal E você Passar ele Para uma conta De marca A qualquer momento Você vai criar Esse novo canal Desvinculando Do seu Do Desvinculando Do Da sua conta Do Google Mas o mais importante Para vocês tomarem cuidado É com esse último detalhe Aí ó Excluir canal Tá Se clicar Nesse Excluir canal aí É de tudo É de tudo Então cuidado Aí com quem Vocês tá Vamos compartilhar Os segredos Aí Tá bom Tá Deixa eu ver Aqui Eu teria mais Algumas coisinhas Para falar Mas vocês que sabem A gente pode encerrar Aqui Ou pode finalizar Vocês que sabem Eu particularmente Eu tô cansada Por isso Vocês tem alguma dúvida Do que a gente falou Até agora Não sai não Pera aí que eu vou tirar Um Eu não Até agora não Eu quero tirar Uma selfie aí Com a gente Com todo mundo Um print aí E eu quero passar E eu quero passar pra vocês A lista de presentes Tem alguma dúvida aí Pessoal Posso Posso fechar a apresentação Onde Não quero ficar fora Do seu Da porta Então tá De outra vez Você saiu né Juarez Pera aí Não Fiquei de fora Foi fora Fiquei de fora Isso Aí eu vou Em cima Abre as câmeras aí Pessoal Eu gosto Bom demais E aí Catita Tu falou pra mim Que tu tinha uma dúvida A gente acabou não se falando Não Mas aquilo eu resolvi Tem outra dúvida Eu tô com problema No gmail Eu não sei Depois se você quiser A gente conversa Já tem gente falando Já tem gente correndo aí Pera aí Antes de eu tirar o print Deixa eu só mandar pra vocês No chat aqui Um Formulário de presença Tá Acabei de colocar aí O formulário no chat Tá pessoal Pra vocês preencherem Pra eu poder conseguir Eu computar a presença de vocês Pra depois pegar os certificados E aí Todo mundo aí É a melhor hora Oi Apareceu Luciano Tô com vergonha Cadê o André O André não veio hoje É A André tá online Tá aí Tem uma parede aqui Que vai sair Você quer que tá na parede Vai ter uma parede O fundo amarelo Vai sair no print Eu não sei quem é Não sei não dá pra ver quem é A Rose Cadê tu Rose Vai sair só tua parede Rose Marcele Cadê você Marcele Cadê você Marcele Beleza Ó Vamos lá Tô com o budinho Tô olhando Se o 3 vai sair Ah Agora sim Rose Cadê o Marcele Só falta a Marcele Marcele Acho que não tá aí Vamos lá Um Dois Três E Foi Vou salvar aqui Pra tirar Mas Vou pagar A gente Será que todo mundo Aparece aqui Que aparece aqui Pra mim Mais oito Mas será que esses oito Tão com câmera desligada Eu acho que não vai com todos Como é que o pessoal faz Hein Ó O Benedito apareceu aí Vamos tirar mais uma aí Agora tá mais bonito Tá mais cheio Um, dois, três Vou pro três Hein Um Dois Três Pessoal Gente Então obrigada mais uma vez aí Desculpe aí a confusão Eu vou descobrir Eu vou descobrir por que Que esse negócio Não ficou em tela cheia Porque na primeira vez Ele funcionou E hoje ele tava Né Como é que se diz Tava Rebelde Não quis saber De aparecer em tela cheia Mas acho que deu pra entender Né Deu menorzinho Deu pra Acompanhar Aí eu pretendo fazer o mesmo Preciso fazer o mesmo esquema Tá Vou mandar os slides pra vocês Editar o vídeo E botar lá o segundo vídeo No canal Tá bom Aí eu vou botar no grupo Opções lá de horário Uma tarde E um de noite Pra gente Obrigada casita E Uma tarde Um de noite Pra gente decidir Semana que vem Ó Eu prometo pra vocês Ó Isso eu posso prometer Tá Tem coisa que eu não posso prometer Mas isso eu posso A próxima aula vai ser legal E a gente vai mexer direto Com a edição do vídeo Quem assistir aquele meu vídeo Então O primeiro vídeo Que eu já botei no canal Vai ver que tem algumas coisas Tem alguns anúncios Ali que eu botei No canal dos jogos e matemática Poderia ter feito no meu canal Mas o meu objetivo aqui Não é me promover Não é promover no canal É É só Conversar com vocês mesmo Essa foi a Foi a Muito intuito de criar o meu canal Aí eu coloquei lá Os jogos Você pode fazer isso Com o canal Que você quiser Com o seu De algum trabalho Que você gosta Tá bom pessoal Bom descanso pra vocês todos aí Boa noite E a gente vai se falando Durante a semana Obrigada Obrigadão Obrigado 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 Vamos junto Valeu Obrigado Gente Boa noite Valeu Eu que agradeço Bebejo Me sigam no TikTok Eu ainda não sei esse negócio não Eu assisto o porro de Eu vou em meio Você não tocou no ponto Que eu já tenho Pra te misturar Você é seu empresário Então Então tá O pessoal não pode esquecer De preencher o formulário Aí né O formulário de presença Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver